. 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 Segura, Zé Paulo. Para em teu líquido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro, em um pete, um peixe. Para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas por a luz da lua. Sacirar essa loucura dentro de ti. Segura! Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, sonha coração, não tinha chance de amargura. Esse coração, não consegue se conter ouvir tua voz. Canta coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe. Para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua. Canta coração, se tem um peixe. Para em teu líquido aquário mergulhar. Não, 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 não não. As mais nuvens, não, não, não. Para em teu líquido, até o fim. Cara a cara. Beijo a beijo. E me ver... Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu lindo aquário mergulhar Fazer bocas de amor pra cantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar e glorares tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Um peixe para enfeitar e glorares tua cintura Um peixe para enfeitar e glorares tua cintura